Ufa, foi um pouso difícil. Mais uma recepção calorosa. Oi, filhotinhos. Eles fugiram, Ryder. Mas eu descobri por que o Faísca tá cuspindo gelo. É por causa do Marshmallow Azul. Obrigado pela informação, Skye. Estaremos prontos pra eles. E o seu helicóptero? Vai ficar tudo bem. Meus novos amigos estão aqui pra me ajudar. Eles devem gostar muito de você, Skye. Como tá a porta, Rocky? Fantásticão. Bom trabalho. Bravo! Estamos livres. Eles saíram. Pelo menos eu ainda posso congelar o castelo pro Duke. Agora podemos voltar ao castelo pra nos aquecer. Acho que vocês não vão se aquecer no castelo. Olha! Todos os filhotes pra fora do castelo agora. Esse castelo agora pertence ao novo rei. O Duke de Flappington. Então se afastem. Ou vão pegar um resfriado. E como o Skye falou, o Marshmallow Azul faz o Faísca cuspir gelo. Vamos, filhotes. Nós temos que tirar aquele Marshmallow do garra. Eles tão vindo, Faísca. Já sabe o que fazer. Rubble, rápido. Quebre o gelo com a sua bola de demolição giratória. Sir Rubble está a postos. Que demais, cara. Marshall, prepare a sua lança de água. Lança de água. Marshall, agora. Todo o seu, Zuma. Zuma, pule por cima do gelo. Pode deixar. Distraia ele com suas boias. Boia. Ai, não. O Marshmallow. Rede dragão. Boa pegada, Chase. Se a gente pegar esse Marshmallow, o Faísca não vai poder congelar nada. Uh-oh. O Marshmallow. Isso não é bom. O que a gente faz agora? O Faísca comeu todo o Marshmallow e tá congelando tudo. Hum. Se Marshmallow azul faz ele cuspir gelo, pode ser que outra coisa o faça cuspir fogo de novo. Que tal aquela almôndega? É bem apimentada. Boa ideia, mas tá dentro do castelo. Como a gente vai acabar com todo esse gelo? Não se preocupa. A gente dá um jeito. Ah, filhotes de dragão. Ah, mas vocês são tão fofinhos. Querem ajudar a gente a derreter o gelo. É mesmo? Como você sabe? Opa. Essa é a Foguinho. Oi, Foguinho. Esse é o Jade. Oi, Jade. Ruby. Chama. Drago. Oi, Chama. Oi, Drago. E Brasa. Oi, Brasa. Muito bem, filhotes e dragões. Vamos nos unir, derreter o gelo e dar a almôndega pro Faísca. Olha o calor a caminho. É com você, Rubble. Gata a punta. Lançar a almôndega. Ai, 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 é apimentado. Deu certo. Agora o Faísca tá cuspindo fogo de novo. Então, já capturou meu castelo, Garro? Hora de derreter o gelo. Hora de derreter o gelo. Gente, chegou a hora de dizer obrigada, Cavaleiros do Resgate. Aquele filhote levado. O osso de Excaliburgo será meu. Não pode proteger ele sozinho, Chase. A ponte está quebrada, Majestade. Não podemos voltar pro castelo. Ah, não. Ryder e os filhotes. Eu preciso deles pra ajudar a deter o Garro. Não, Sir Chase. Agora vou ser um cavaleiro real. Vou chamar o Ryder e os Cavaleiros do Resgate. Muito bem. Vamos começar arrumando a ponte. O Ryder está a posto. Agora, Rocky, tire os pedaços quebrados da ponte de dentro da água. Agora mesmo. Skye, tá vendo o Garra e o Faísca? Eu tô vendo os dois, Ryder. Muito bem, Faísca. Vamos pegar o osso. Pode parar aí, Garra. Ai, não. Gancho. Ai, é muito pesado. A Skye tá com problema. Eu vou até lá. Infelizmente não, Chase. É um filhote real agora, desde com os Cavaleiros do Resgate. Com aquela filhote voadora irritante ocupada, é a nossa chance de pegar o osso de volta, Faísca. Megafone Dragão. Pode parar aí, Garra. Deu certo? Deu certo? Deu certo. Duke, estamos chegando. Como fica mais real, Jean-Claude? Assim ou assim? Cocó. Por que o Garra tá demorando tanto? É só um osso. Chase, tudo bem com vocês? Estamos bem, Ryder. Princesa, agora que o Garra pegou o osso de Skyeburgo, ele é o Cavaleiro Real, a menos que eu o detenha. Tudo bem, Sr. Chase. Zuma, rápido. Lance as boias em fileira de mim até o castelo. Vamos mergulhar. Boia! Faísca, detenha ele! Sr. Chase, bem-vindo de volta. Ele conseguiu. Viva! Jean-Claude, prepare os trompetes. Eu vou me tornar o rei de Latimburgo. Muito bem, pinça. Coloque o osso gentilmente no balde. Não! Ryder, o osso era falso. Meu plano está indo por água abaixo. Cocó, cocó. Me tire logo daqui, Jean-Claude. O Duke tentou enganar todo mundo. Não, Duke. Me espera. Ei, Faísca. Você quer brincar de pegar? Lançador de brinquedo. Rede Dragão. Te peguei. Nós dois não somos mais cavaleiros reais. E eu ainda perdi meu marshmallow. Então, obrigado por nada. Faísca, preciso de carona. Faísca? Dragões. Cavaleiros do resgate, obrigada. Vocês salvaram o dia. Sem problema. Sempre que a sua ponte quebrar, é só latir por ajuda. Sinto muito, Chase. Parece que você não tirou o osso escariburgo da pedra. Tudo bem. Eu estou feliz como cavaleiro do resgate. Mas sempre vai ser o meu cavaleiro real, Sr. Chase. Ali, vi uma chama do dragão. Ah, Faísca, não para. Raider, achei o Faísca. Mas ele está tão descontrolado que nem consigo chegar perto para pegar a Sweetie. Vê se consegue distrair ele, Skye. Pode emprestar isso, por favor? Obrigada. Faísca! Isso não parece dois marshmallows gigantes? Vem pegar. Devagar. Sua futura rainha ordena isso. Peguei você. Deve ter um jeito mais fácil de virar rainha. Já tive emoções demais por hoje. Sua futura rainha vai embora. Oh, Busby. Você me conhece tão bem. Parece que ficamos com dois competidores. Carra e o Cavaleiro Misterioso. Cada prova irá valer um ponto. Verde quer dizer um ponto. Vermelho, bom, quer dizer que não. Eu vou primeiro. Pensa! Um ponto para o Garra. Nossa, o Garra tem a manha. Não, Faísca. Tem que dar a volta nos barris. Não passar por cima deles. Nenhum ponto para o Garra. Ah, acabei de arrumar esses barris. Um ponto para o Garra. Excelente. Essa corda vai arrebentar. E vai estourar quando o Cavaleiro Misterioso acertar. Não pode ganhar se o saco não girar. A seguir, o Cavaleiro Misterioso. O Garra só completou duas provas. Aposto que o Cavaleiro Misterioso vai mandar bem nas três e vencer o torneio. Isso é o que eles pensam. O vento! Um ponto para o Cavaleiro Misterioso. É, Cavaleiro Misterioso! Isso. Cuidado! Lançadora! Mais um ponto para o Cavaleiro Misterioso. Isso aí, Cavaleiro Misterioso! O Cavaleiro Misterioso não vai vencer. Não depois que eu cortei a corda do saco da prova. Para! A corda está cortada. Nossa! Olha aquele saco girando. Mas ele sai voando. Não é contra as regras? Ah, não! O Garra vai ser esmagado. Não comigo vendo. Cata puta! Senhor Conde! A corda estava boa quando os filhotes testaram a arena. O Garra foi o último que chegou perto do saco. Deve ter sido ele. Isso não importa. O grande vencedor... É o Cavaleiro Misterioso. Viva! Fantasticão! Foi espetacular, Cavaleiro Misterioso. Por favor, mostre quem é. A princesa? Surpresa! Era eu o tempo todo. Obrigada, Ryder e os Cavaleiros do Resgate por salvar o torneio. De nada, Majestade. Sempre que um cavaleiro ruim estragar seu dia, é só latir por ajuda. E eu não senti medo nenhum. Majestade é tão corajosa como cavaleira quanto é como princesa. A luva de ouro é sua. Eu ainda posso pegar esse prêmio. Pinça! Vou pegar essa... Abreu! Su워!